Acabei de correr, voltei a correr, corri 5k, tá meu bem? E é isso que eu queria falar, que eu voltei! Tô aqui tomando uns bons drinks de café Eu estou há horas escrevendo livro, eu tive uma ideia e aí eu falei, vou fazer essa ideia e aí eu tô vendo Mas eu queria dizer que apesar de eu estar no começo dos textos, eu tô muito ansiosa já pra lançar esse livro Porque vai ser infinitamente melhor do que o outro O pessoal da Pricota tá lá embaixo, frenético, embalando os pedidos de vocês e tal Eu vou descer pra mostrar umas coisinhas E eu queria falar aqui, véi, quem inventou café? Deus que inventou café Mas quem inventou café em pó? Esse aí tá do lado de Deus, hein? Lá! Olha, o cara do café e o cara do ar-condicionado, olha! Senhor, que eles estejam no céu! Gente, tá a maior treta lá no meu Snapchat Vai lá vir Agora vamos conversar sério aqui, né? Vídeos no vlog Assim, eu queria falar que tá osso, né? Tipo, de gravar vídeo pro vlog e tal Porque assim, eu tenho muita coisa pra fazer ao mesmo tempo, né? E tipo assim, desde o começo eu avisei, entendeu? Assim que... E aí, gente, eu tenho várias coisas pra fazer, entendeu? Mas é como diz aquele ditado lá, tá entendendo? Deus proverá, tá entendendo? Então eu vou gravar esse vídeo aí que eu tô prometendo amanhã Amanhã eu gravo, amanhã eu juro que eu gravo Tudo mentira Tudo mentira Tudo bom, gente? Prazer, meu nome é Josemi E eu sou do... eu sou Facebooker e eu gosto da minha opinião E assim, a minha opinião é... desculpem sua rapada Fica falando que não tem tempo, não tem tempo E o tempo que tu dorme E o tempo que ela fica dormindo Grava vídeo em vez de dormir Grava vídeo na hora de dormir, então Fica falando que não tem tempo Mas eu sou tempo pra voltar a malhar E fica aí se achando a... Rafaela Pugliese, né? Rafaela, o nome dela Porque não me humilza a opinião, né? Se ela fala que não tem tempo É porque não tem tempo Não tem tempo pra gravar vídeo Não tem tempo então pra ficar malhando aí, minha filha Só acho Quem foi essa ridícula que acabou de aparecer aqui? Alguém me manda o link do Facebook dessa idiota Que tá falando um monte de merda Joseli, querida, você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou, linda? Eu sou a famosa eu que mando nessa merda Eu tava de férias, eu tô de volta Então sabe, sabe aqui, linda? Para de falar merda Que tu não conhece minha amiga Priscila Malba Tá falando um acima de merda aí Como é o que? Eu acho que... Como é o que? No café da manhã hoje Cocô? Dormiu com o bozo? O que que aconteceu? Me explica E não é Rafaela Pugliese não Ô burra É Gabriela Fica aí falando Só acho, só acho Tu tinha que ter vindo de Facebook mesmo, né? Pra ficar achando assim Tu acha? Tudo é? Amor, tu não tem que achar nada não Mal chego Já tenho o B.O. pra resolver Vocês não conseguem cuidar disso aqui não? Pelo amor de Deus Me desculpa aí Viu por essa mal educada Dessa tal de Jusene E já denunciei ela lá Por spam Ah, olha a Sara Acho que pode vir aqui Pra gravar no Mojo Onde está? Tchau Vamos lá E aí Obrigado.